Pessoal, luz de teto do Gol, esse carro, esse modelo no caso né, ele tem fusível só para o plafoneiro que a gente chama, essa luz de teto, tá? Qual que é? Vamos lá, vem aqui, tira a tampa, vai vir na fileira de cima, vamos lá, vai ser o número, deixa eu ver ali, 6, esse vermelho aqui ó. Esse aqui ó, esse é o fusível da luz do teto né, do plafone E, tá bom? Na linha Gol G2, eu não sei se isso aqui estende para o G3, tá? Mas esse carro tem fusível independente só para a luz do teto. Espero que tenha sido útil aí, ajudado, e é isso aí, qualquer coisa chama no AWAP, o link está na descrição. Valeu galera, até o próximo!